7x menos 10 é igual a 2x mais 15. Temos aqui uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Para resolver esse tipo de equação, o primeiro passo é organizar a equação. Veja que aqui eu tenho um sinal de igual que está dividindo a minha equação em dois membros. Então, eu tenho o primeiro membro e o segundo membro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo que tem a letra e vou deixar no primeiro membro. E quem não tem letra, eu vou levar lá para o segundo membro. Professor, essa regra, a letra tem que sempre ficar no primeiro membro? Não, essa não é a regra. A regra é o quê? Que esteja organizada. Tudo que tem letra é de um lado e quem não tem letra fica do outro lado, ok? Mas essa dica de trazer para o primeiro membro, quem tem letra, facilita o cálculo, ok? Então, vamos primeiro procurar onde eu tenho letra. Veja, 7x e depois se eu olhar, eu tenho aqui no 2x. Então, vamos organizar essas letras aqui. Veja que o 7x já está no primeiro membro. Então, eu não faço nada. Eu apenas copio ele na linha de baixo, ok? Porque ele já está no membro certo. Agora, veja que o 2x está lá no segundo membro. Eu preciso trazê-lo para o primeiro. Então, eu vou colocar ele no primeiro membro. O que vai mudar? Veja que aqui na frente dele não está aparecendo nada. Ou seja, tem um sinal de mais escondido. Ou seja, esse 2x está fazendo uma conta de adição, uma conta de mais. Quando eu troco de membro, a operação inverte, ok? Qual que é o inverso de adição? É a subtração. O inverso da conta de mais é a conta de menos. Então, como aqui ele estava fazendo uma conta de mais, ele passa para o primeiro membro fazendo uma conta de menos. Então, fica menos 2x, ok? Veja que acabou as letras. Então, depois que acabou a letra, eu coloco o sinal de igual. Agora, eu vou pegar apenas os números que não têm letra. Que eu tenho o menos 10 aqui e o mais 15 aqui, ok? Então, vamos lá. O mais 15 já está no segundo membro. Então, eu também só vou copiar ele. Veja que como ele é o primeiro número, eu não preciso colocar o mais aqui. Mas eu sei que tem o mais aqui. Esse 15 é positivo, certo? Agora, aquele 10 que está lá no primeiro membro, eu vou trazê-lo aqui para o segundo membro. Tem que ver, ele tem um sinal de menos. Ou seja, ele está fazendo uma conta de subtração. Então, como ele vai para o outro membro, ele vai inverter. O contrário da continha de menos é a conta de mais. Ou seja, ele fica mais 10 aqui do outro lado, ok? Então, perceba que terminou. Fizemos a primeira passo aqui, que é organizar. Agora, o segundo passo é resolver as operações. Depois que eu organizei, eu vou juntar tudo. 7x menos 2x. Eu tenho 7x, tiro 2x, eu vou ficar com 5x, ok? Sinalzinho de igual. 15 mais 10, 25, ok? Então, operações resolvidas. O terceiro passo, eu vou isolar o x. Ou seja, eu vou deixar esse x aqui sozinho. Eu vou tirar esse 5 de perto dele. Então, vai ficar o x sozinho igual a 25. Aqui, eu tenho que lembrar o quê? Quando eu tenho um número e uma letra juntinho, não está aparecendo nada. Mas, no fundo, tem o quê? Tem uma multiplicação. Então, na verdade, aqui está escrito 5 vezes x. Como o 5 vai sair desse lado, ele vai passar para o segundo membro, eu tenho que inverter a operação que ele está fazendo. Como ele está fazendo uma operação aqui de multiplicação, ou seja, fazendo uma continha de vezes desse lado, do outro lado, ele vai ter que fazer uma conta de dividir, porque divisão é o inverso da multiplicação. Então, o 5 que estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo o 25 que está lá no segundo membro, ok? Pronto. Agora, o quarto passo é fazer essa divisão que apareceu. Então, x é igual a 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, o resultado dessa equação é que esse x aqui vale 5, ok? Então, agora, aproveita. Vai aqui na descrição desse vídeo e pega uma lista gratuita para você poder estudar e praticar mais alguns exercícios de matemática. Estou deixando também o link do meu material de 4 mil exercícios de matemática com gabarito e videoaula para você conhecer, ok? Então, agora, aproveita e inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos!